Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você uma lista com três suplementos para ajudar na sua memória. Muitas pessoas se preocupam em ter uma memória mais afiada, um cérebro funcionando melhor. Não necessariamente tendo a ver com o passar da idade, mas com certeza para as pessoas mais idosas e mais maduras, essa questão da memória sempre é importante, mas também para as pessoas mais jovens que estão no ápice do trabalho, que querem fazer alguma prova ou algum concurso, a memória é super importante. Então fica aí até o final que eu vou te falar quais são esses suplementos, você vai adorar com certeza. Se você gosta de mais vídeos e dicas sobre memória, como otimizar a memória, suplementos, alimentos, já deixe a sua curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para você. E me conta se você se preocupa com a memória, tem alguma coisa que você faça no dia a dia para estimular a sua memória? Algum exercício, algum suplemento, algum alimento? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. E de repente você até me inspira para fazer outros vídeos falando mais sobre isso aqui também. E vamos começar com a nossa lista. Então eu fiz uma lista pequena enxuta com três suplementos que vão ajudar na sua memória. E são três suplementos que eu quis trazer para você porque são suplementos seguros, suplementos baratos, suplementos acessíveis que podem ter um bom impacto na nossa memória e no funcionamento do nosso cérebro. Vamos começar então. Primeiro suplemento da nossa lista é o magnésio. Algumas pesquisas vêm sendo feitas usando o magnésio, mais especificamente o magnésio treonato, mas avaliando o impacto da suplementação de magnésio na dieta da pessoa e a melhora da memória. Eles avaliaram que as pessoas que consomem mais magnésio acabam tendo uma melhoria na memória em comparação a quem não consome. O magnésio pode ajudar nas habilidades de aprendizado, na memória de curto e longo prazo e até mesmo nas memórias de trabalho. E isso está relacionado, na verdade, a um papel que o magnésio tem com relação às sinapses do cérebro. As sinapses são aquelas trocas de informação que acontecem no nosso cérebro entre neurônios. E quanto mais níveis de magnésio estáveis você tem, que atingem as necessidades, melhores são essas sinapses, essas associações de informação, essa passagem de informação e, consequentemente, melhor é a memória também. Essa pesquisa verificou que o consumo regular de magnésio pode ajudar na perda de memória e, inclusive, a perda de memória é relacionada ao declínio físico mesmo, relacionado à idade. Então, pessoas mais idosas que consomem mais magnésio, que atingem as recomendações de magnésio, tendem a ter uma memória melhor. Claro que você pode fazer a suplementação com magnésio, a pesquisa foi feita com magnésio e trionato, mas existem vários tipos de magnésio diferentes. Eu tenho aqui no canal algum vídeo falando mais sobre os benefícios do magnésio, qual o melhor magnésio, falando de magnésio para a ansiedade, vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Mas, assim, você pode optar pelo que você quiser e, também, se você quiser, você pode focar em consumir boas fontes de magnésio na sua própria alimentação. O magnésio, normalmente, pode ser encontrado nos vegetais folhosos verdes escuros, nos feijões, no chocolate preto, na semente de abóbora. Então, assim, existem várias fontes possíveis de serem adaptadas e, enfim, inseridas no nosso dia a dia para você utilizar mais alimentos fontes de magnésio e garantir que você consome uma boa oferta dele. Outro suplemento que você pode e deve acrescentar mais no seu dia a dia é a cúrcuma. Você pode usar a própria cúrcuma mesmo, in natura, ou os suplementos à base de cúrcuma que têm curcumina na sua composição, não é? Porque alguns estudos verificaram que a curcumina naturalmente presente na cúrcuma ou no açafrão da terra, por ela ter uma grande capacidade anti-inflamatória e antioxidante, ela age como um protetor do cérebro e ajuda a melhorar a própria memória também, diminui a inflamação, melhora o bom funcionamento cerebral, melhora a memória, sucessão de informação, sinapse e acaba que é uma forma muito fácil de você acrescentar no seu dia a dia. Teve um estudo muito interessante que foi feito em que se ofereceu para dois grupos diferentes, ou a cúrcuma ou um placebo e eles verificaram depois de 18 meses que as pessoas que foram suplementadas com a cúrcuma tiveram uma melhora no cérebro, no funcionamento cerebral, na inflamação do cérebro e na própria memória também. Esse estudo conseguiu avaliar essa questão relativa à memória não só através de questionários para as pessoas, mas também exames de imagem, tomografia computadorizada e eles verificaram que as pessoas que foram suplementadas com cúrcuma, com curcumina, tiveram uma maior expressão, um hipotálogo e na amígdala, que é uma parte do cérebro chamada amígdala, que também estão relacionadas com a memória e com acesso à memória, associação de informações. Então, foi muito interessante. Muitas pessoas decidem optar por consumir os suplementos de cúrcuma por uma questão de praticidade, né? Claro que você pode acrescentar mais cúrcuma ao seu dia a dia, a cúrcuma é muito versátil mesmo, você pode botar no arroz, no frango, no suco verde, fazer chá, mas normalmente as pessoas optam por fazer a suplementação por uma questão de praticidade. Se for o seu caso, se você for optar por usar o suplemento, lembra sempre de buscar um suplemento que tenha pimenta do reino, piperina na sua composição, porque a piperina pode aumentar em até mil por cento a absorção da curcumina. Então, é uma dica especial e eu espero que isso ajude na hora de você escolher um bom suplemento para você. Eu tenho aqui no canal vários vídeos falando mais sobre os benefícios da cúrcuma, como consumir cúrcuma da maneira correta, cuidados para se ter na hora de consumir, porque a cúrcuma, obviamente, é boa para a memória e para o cérebro, mas não só, ela é muito interessante para muitas coisas no nosso organismo, né? Órgãos e sistemas. Então, vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição para você. Outro suplemento que também pode ajudar a melhorar a sua memória é o ômega 3. Vários estudos já há muito tempo relacionaram o benefício de se consumir mais ômega 3 e uma melhora na sua memória, na associação de informação, até mesmo na inteligência de algumas pessoas. Isso porque o ômega 3 é um tipo de gordura essencial que a gente consome através da alimentação e que pode melhorar os marcadores inflamatórios do nosso corpo. Quanto mais ômega 3 a gente consome, mais vias anti-inflamatórias a gente estimula e menos vias inflamatórias a gente estimula, né? No nosso corpo. Então, a gente consegue meio que cancelar um pouco essas vias inflamatórias, pró-inflamatórias e estimular vias anti-inflamatórias. O que é excelente para o nosso cérebro, para a saúde dele, para a longevidade dele, para a memória, para a informação, até mesmo para a inteligência. Então, o suplemento de ômega 3 pode ser uma ótima opção. Claro que se você quiser, você pode consumir mais atumas, sardinha, que são realmente fontes de ômega 3. Salmão também, né? Eu tenho até uma playlist de receitas com atumas e sardinha aqui, que vou deixar aqui embaixo para você. Mas se você for vegano ou vegetariano estrito, lembra que a chia e a linhaça também tem precursores naturais de ômega 3 e pode ser uma opção interessante para você acrescentar no dia a dia também. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma outra playlist também de receitas com chia e linhaça que podem te inspirar. Mas tem pessoas que também gostam de usar o suplemento de ômega 3 especificamente, por conta dos vários benefícios para o cérebro que ele tem. Inclusive, eu já fiz um vídeo inteiro falando mais de todos os benefícios de ômega 3 para o cérebro especificamente. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E você pode optar por comprar um óleo de peixe encapsulado, assim, tranquilamente. E acaba sendo mais prático para muitas pessoas. E nesse meu vídeo tem até algumas dicas com relação à dosagem, com relação a como escolher um bom óleo de peixe. Então, se você quiser saber mais isso, eu vou deixar aqui embaixo, porque senão esse vídeo aqui acaba ficando muito extenso e acaba ficando um pouquinho mais cansativo também. Quando a gente fala de melhorar a memória, o suplemento normalmente chama muita atenção pela praticidade. Mas lembre que também existem alimentos bons para a memória, alimentos que prejudicam a sua memória, hábitos do dia a dia que podem te ajudar a melhorar a memória. Eu tenho uma playlist aqui inteira com dicas para a memória, para a mente e para o cérebro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também tem que fazer um parênteses aqui e falar que, obviamente, esses suplementos vão ajudar a memória das pessoas, mas se você já sofre de algum problema de saúde, de Alzheimer, de demência, de alguma outra questão relacionada e você fica querendo saber se é indicado ou não no seu caso, se vai fazer efeito, qual seria a melhor dose, lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo e que qualquer dúvida que você tenha relacionada ao seu caso específico, é muito interessante que você fale sempre com o seu médico ou seu nutricionista aí na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, se você usa alguma coisa para melhorar a memória, alguma comida ou um suplemento, algum estilo de vida que você tem diferente, eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.